Somente ontem me ocorreu algo que eu nunca tinha pensado sobre os acontecimentos destes últimos tempos. Caiu minha ficha. Tivemos um retrocesso. Oi, eu sou o David Daniels, da Tiki Publications. É como se um adolescente dissesse, até onde posso avançar e ainda ser um bom menino ou uma boa menina? Temos nos comprometido apenas o suficiente para nos safar e para que possamos ser considerados fiéis pelas pessoas. É o que está ocorrendo com as versões da Bíblia. As pessoas querem a King James preferida, não a King James apenas. As pessoas transitam entre a nova King James, a moderna King James, a versão inglesa moderna, a King James 2, 3, século 21, milênio, americana, leitura fácil, qualquer uma, desde que não seja apenas a King James. É o mesmo texto, dizem eles. É a mesma tradução, no grosso, mais ou menos. Além disso, são só dois errinhos no texto. O que estou prestes a te dizer pode surpreendê-lo. Não se trata do quão obediente um adolescente possa ser, e sim do quanto o seu corpo não é mais puro. O diabo não se importa com o quão longe você vá na trilha da King James, desde que não seja a verdadeira King James. É algo curioso. Você começa numa direção um pouco diferente, mas logo acaba se afastando bastante da trilha original. Hoje, o Papa está reunindo pessoas de todas as religiões e também não religiosos. Tenho aqui artigos e falas do Papa. Ele cortejou quase todo mundo, de ateus a homossexuais, de batistas a budistas, de seguidores do Alcorão às sociedades bíblicas unidas. Eles concordam no quê? Bem, o incrível é que, ao que parece, eles não concordam em nada, exceto numa coisa. Todos eles são contra os fundamentalistas, os cristãos que creem ter uma autoridade final preservada, um livro preservado ao longo da história que expressa a mente de Deus de forma absoluta, que creem que em sua própria língua se encontram as palavras de Deus. Para nós, de língua inglesa, é a Bíblia King James. É isso aí. Eles concordam em terem um inimigo em comum. Exemplo. Até os marcianos são permitidos neste grupo. Na Rádio Vaticano, em 12 de maio de 2014, o Papa disse, aspas, Se, por exemplo, amanhã chegasse uma expedição de marcianos e alguns deles viessem até nós, são marcianos, certo? Nariz e orelhas grandes, do jeitinho que as crianças desenham. E se algum deles disser, quero ser batizado, o que aconteceria? Então, o Papa se referiu a Atos 11, quando Pedro disse, Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Portanto, os marcianos são bem-vindos, mas os crentes na Bíblia preservada, a quem o Papa chama de ideólogos e fundamentalistas, não. Então, em 17 de outubro de 2013, o Papa disse, Nas ideologias, não há Jesus. As ideologias são sempre rígidas, sempre. Mas é uma grave doença, essa dos cristãos ideólogos. É uma doença, mas não é nova, hã? Em 29 de novembro de 2013, o Papa disse aos seus companheiros jesuítas, aspas, Ser um fundamentalista não é saudável. Em 13 de junho de 2014, ele disse, Um grupo de fundamentalistas, embora possa não matar ninguém ou possa não atacar ninguém, é violento. A estrutura mental dos fundamentalistas é violência em nome de Deus. E em 30 de novembro de 2014, ele disse, Você não pode dizer que todos os cristãos são fundamentalistas. Temos nossa parcela deles, fundamentalistas. Todas as religiões têm esses pequenos grupos, fecha aspas. Esse é o objetivo do diabo. Transformar os cristãos que creem na Bíblia preservada no menor grupo possível. Não importa que Bíblia você utilize. Pode até ser uma sósia da King James, contanto que não sejam as palavras preservadas de Deus em inglês. A Bíblia King James. Se você está disposto a abandonar as palavras preservadas de Deus por qualquer outra coisa, O Papa tem um ótimo lugar para você ser seu aliado, seu amigo. Em Tiago 4.4, Deus diz, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. De que lado você está? Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Então eu vou saber se aparecer em mente do dia. Do mundo tempo. Com picturesque para o tempo. Então eu só gosto de de fazer o tempo. Faz o tempo e um bom dia. Faz o tempo todo.